Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Como que você está? Tudo bem? Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de Free Lessons. Vou lhe passar elementos para que você tenha uma visualização bem interessante do braço, certo? Então a tonalidade desse backing track... A tonalidade desse backing track é me, porque me, me é dele. Me é do devil, meu querido. Sim, vou lhe passar elementos para que você consiga tirar o melhor proveito do seu instrumento sem estudar. Porém, você terá que estar pronto para abdicar a sua alma, a Jorge. Jorge e o velho, o terror. Então vamos lá. A primeira ideia é você aprender o triângulo de devil, para que você tenha o triângulo de devil em suas mãos. E para que você realmente receba esta fúria de forma clara, você precisa estar bem aberto, meu querido. Sim. Sim, meu querido. Tem medo do tridente de devil? É o seguinte. Nota Mi. O triângulo de devil começa a partir da nota Mi. E agora nós precisamos encontrar todos os devils aqui no braço do instrumento, certo? Então o primeiro devil está aqui. Mi. A segunda ideia é a volta. É a princípio esta ideia, certo? Porque nós precisamos do triângulo. Você vai tocar tônica, terça menor e a quinta. Sim, a quinta malvada. Aqui você visualiza basicamente um triângulo, certo? Quando você transporta, é um triângulo, mas um triângulo diferente, né? A pontinha está aqui, a ponta está aqui. É um triângulo torto, mas é o triângulo de devil, certo? Então você vai improvisar nesses fragmentos. Certo? Então você tem essa visualização. e você pode utilizar notas pertencentes à escala próximas do triângulo de devil. Logo aqui em cima você tem a nota Mi. E você tem um triângulo e mais um. Logo aqui em cima você tem a nota Mi. E você tem um triângulo e mais um. E aqui tem a brincadeira da Mi. E você oitavando isso, você encontra outro devil aqui. E é o seu triângulo. Logo após, na corda de número 6, você tem um devil aqui. Logo após, na corda de número 6, você tem um devil aqui. Próximo devil. E próximo devil. E aqui você já memorizou toda essa ideia, certo? Qual que seria a conclusão? Você precisa saber apenas uma pentatônica. E trabalhar no braço todo visualizando o triângulo de devil. E aí E aí E aí E aí E aí E você pode passar aqui, né? Um parquinho. Certo, meu querido? Aqui você tem uma visualização plena no braço. Então estude cada um desses elementos pensando nesses triângulos. Seriam as triades, certo? Triade menor. E assim você tem uma visibilidade bem interessante. Agora, para finalizar, o Jorge vai passar uma frase para você. Sim, certo? Espero que você consiga. Então, de forma lenta, nós vamos trabalhar sobre ela. Primeira coisa, pentatônica, certo? Vou lhe mostrar com bastante detalhe, certo? Primeiro aqui, ó. Pentatônica. Vem na tenda. Começa com esse bend. Usa a alavanca aqui. Triângulo do devil. Faz esse. Coloca aquela nota ali, certo? Usa a alavanca aqui. Depois você faz um ligado. Você pode fazer esse padrão mesmo. Faz esse arpejo. E esse outro. Dá um bend aqui, ó. Certo? Esse é o lick que eu quero lhe passar, certo? Você entendeu? Já passei. Falei tudo o que eu fiz aqui. Espero que você tenha conseguido. O Jorge passou de uma forma bem simples para que você consiga. Então é isso daí, meus queridos. Bons estudos para você durante essa semana. E Jorge Ovecão deseja uma semana interessante para você. Jorge Ovecão. Jorge Ovecão. Tchau. 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 Tchau.